Comprar produtos da cesta básica está cada vez mais caro e o consumidor já não sabe o que fazer com os aumentos seguidos. A dona Maria que o diga, a cada ida no supermercado, ela tem uma nova surpresa. Um absurdo, né? Aumentou muito. Para quem ganha salário mínimo, não dá para sobreviver, né? Muita gente paga aluguel, tá difícil, as coisas tudo muito caras. E aí o consumidor entra num beco sem saída. É que como os produtos são básicos para o dia a dia, fica até difícil fugir desses novos preços. A gente tem que ficar pegando a promoção, senão não dá não, falado não. Abusivos, né? O preço aumentou demais. Nossa, minha opinião é que tem que melhorar, né? Porque senão está difícil, né? Sair de um mercado hoje em dia com o carrinho praticamente vazio assim tem se tornado a realidade de muitas famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, desde que o auxílio emergencial começou a ser pago em 2020, a inflação começou a registrar aumentos gradativos e alguns produtos se destacam nesses altos preços. O óleo de soja, por exemplo, aumentou aí em mais de 87% nesse período analisado. Já o arroz teve um aumento em 69% desde o início do pagamento do auxílio emergencial. E a batata teve uma alta acumulada aí em 47% durante esse período. Para este consultor de mercado, a inflação tem um grande papel nesses aumentos, mas não é a única vilã. Nós tivemos uma estiagem histórica, pior seca nos últimos 60 anos no centro-oeste, no centro-sul. Quando começou a querer melhorar, veio a geada, que prejudicou ainda mais essas pastagens em algumas culturas. Então, preço de milho alto, preço de carne alto, isso aumentou muito o custo de produção. Aumentando esse custo de produção, o produtor automaticamente repassou isso para o consumidor. Enio diz ainda que neste momento de reorganização financeira, a economia tem que ser uma estratégia que vai além dos alimentos. Você tem que fazer algum sacrifício. Você tem que comer carne bovina todo dia, passa a comer duas, três vezes na semana. Segundo, você tem que também economizar energia, tomar banho nos horários do menor pico de energia, você não deixar a luz acesa. Energia é gás. Todo feijão que você vai fazer naquela semana, você cozinhar num único dia, depois só esquentar, são estratégias que você usa para reduzir esse custo maior seu. Outra boa alternativa é pesquisar preços em diferentes mercados e ficar atento aos valores abusivos.